Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, sou coordenadora aqui da Dimensão Cursos. É um prazer estar participando mais uma vez da Feira do Estudante 2021, que está cheia de conteúdo bacana. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. Sabe quando você entra numa farmácia desesperado, procurando ajuda para identificar o melhor remédio para qualquer dor que você esteja sentindo? Então, é bem provável que ao chegar no meu bancado de remédios, você vai receber o auxílio de um atendente de farmácia. O atendente de farmácia, ele é o responsável por finalizar o atendimento antes que você vá se dirigir ao caixa para pagar. Além de ter conhecimento sobre os remédios, os medicamentos, você precisa saber lidar com o público também. Ele é o funcionário que tem maior interação com os clientes. Então, precisa estar por dentro do funcionamento e do objetivo de cada um dos produtos. O profissional também, ele precisa ter habilidade em vendas e em funções administrativas. Não é simplesmente só que você chega lá, prestar um atendimento bom, vender algum tipo de medicamento. Você tem que ter também uma noção em algumas funções administrativas. Que além de ser um profissional que vai entrar em contato direto com o consumidor, ele também deve estar a par da situação do estoque, a fim de avisar o gerente se for necessário e pôr algum medicamento, por exemplo. Ele também precisa manter organizado o espaço de armazenamento dos produtos na farmácia. São produtos que não são visíveis ao consumidor, né? Então, a organização no interior do estabelecimento é fundamental para o bom funcionamento da loja. O Conselho Federal de Farmácia aponta que existem mais de 87.700 farmácias no Brasil. Embora não seja necessário um curso superior para ser um atendente de farmácia, profissionais do ramo recomendam que quem quiser se dar bem na área façam cursos profissionalizantes. Além disso, como é um mercado que exige um conhecimento técnico, as empresas costumam exigir certificados. Então, assim, investir em cursos profissionalizantes é uma boa maneira de conseguir uma vaga nesse mercado, nesse mercado de trabalho, né? Então, cursos podem ajudar o candidato a ganhar conhecimento sobre os serviços farmacêuticos, biossegurança, organização do estoque, noções de farmacologia, leitura de receitas, técnicas de vendas e compreensão de bulas. É importante lembrar que essa função, ela exige bastante responsabilidade, né? O funcionário, ele lidará diretamente com remédios que, se consumidos de maneira incorreta, ele pode causar muitos danos. Mesmo depois de fazer um curso, mantenha-se sempre atualizado. Tenha conhecimento sobre os detalhes técnicos dos medicamentos e os nomes dos laboratórios. Procura sempre estar atento ao funcionamento da loja onde você trabalha. Então, agora vamos falar sobre a faixa salarial nessa área, de quanto ganha um atendente de farmácia, né? Em média, o atendente de farmácia no mercado de trabalho brasileiro, ele ganha em torno de 1.355, de acordo com os dados do governo federal, né? Vale lembrar que esses valores, eles podem variar bastante de acordo com a empresa contratante. Então, o atendente de farmácia, ele também pode trabalhar no serviço público, por exemplo, por meio de concurso, né? Os salários no setor público, eles costumam ser pelo menos 7% mais alto do que a média salarial no setor privado. Quem nunca brincou, né? Ao falar que na minha cidade tem uma farmácia em cada esquina. É ainda surpreendente notar que as farmácias concorrentes, uma do lado da outra. Então, sem dúvida, o mercado de atendente de farmácia é muito promissor, com alto número de estabelecimentos, mesmo em cidades pequenas, no interior. Todo lugar precisa ter uma farmácia, né? As pessoas, infelizmente, não deixam de adoecer e precisam dos medicamentos. Então, esse aquecimento no mercado, ele faz com que a procura por bons atendentes seja constante. Então, quem sabe, essa não é a sua chance de fazer carreira num ramo tão promissor, né? Então, se você quiser saber mais sobre o curso de atendente de farmácia, entre em contato conosco, a nossa equipe de atendimentos vai estar sempre à disposição pra sanar todas as suas dúvidas, disponibilizar algumas aulas também gratuitas pra ver se realmente é isso que vocês querem pra carreira profissional de vocês. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Vai ser um grande prazer receber vocês aqui na escola. Obrigada e até mais!